Música Boa noite, estamos de volta com o nosso programa Expo Religião aqui na TV Alerje e hoje conversando e recebendo Dinho Valadares ator, diretor, dono de teatro, eu já estou aqui negociando já estamos falando, já estamos fechando uma pauta Dinho, muito obrigada De nada, um prazer estar aqui, um prazer estar aqui Luiz é muito gostoso esse programa, eu já assisti algumas vezes a entrevista do Gittmann muito boa muito boa mesmo se você participou da Paixão de Cristo quais foram os papéis que você já fez? eu já fiz muitos eu participo da Paixão de Cristo há uns 30 anos já desde que eu cheguei no Rio de Janeiro um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi a Paixão de Cristo então eu já fiz Nicodemos, já fiz Apóstolo, já fiz Pedro já fiz uma série de personagens que a gente vai sempre revezando porque todo ano o Benjamin Santos, que é um texto maravilhoso do Benjamin Santos um dos grandes autores do teatro brasileiro ele vai mudando para poder ficar mais interessante então é um texto também lapidado durante esses 30 anos aí que a gente faz e a gente estava fazendo sempre nos Arcos da Lapa a gente passou um tempo grande fazendo nos Arcos da Lapa e assim, é um evento que tinha que entrar no calendário turístico da cidade do Rio de Janeiro também é isso porque eu já fiz espetáculo nos Arcos da Lapa com gente na sala Cecília Meirelles com uma multidão e de repente a gente passou um tempo a gente ouviu uma série de mudanças, enfim que a gente começou a fazer em outras prefeituras porque não foi mais entendido como necessário ali naquele momento e aquilo lotava e lotava e lotava e a gente tinha uma paixão de Cristo que era reconhecida no Brasil inteiro e de repente a gente começou a perder essa importância o Rio de Janeiro perdeu essa importância para via sacras como o de Pernambuco entre outras que tem aí tendo na mão um elenco maravilhoso Tunico Pereira Milton Gonçalves gente, o Milton fazendo Caifás nossa, acho que seria o único papel que eu não iria fazer na minha vida se eu fosse atriz o ator não faria pois é, mas essa profissão requer entrega sim agora me fala uma coisa ano passado eu fiquei perplexa com vocês fazendo em Nova Iguaçu porque tinha gente até em cima das árvores mas foi uma chuva não entendi o que foi primeiro porque chovia quando eu vi aquele mundo de gente gente em cima de árvores, gente em cima de carro gente em cima no telhado com toda aquela chuva e a segunda coisa que me impressionou foi a quantidade de pessoas e o silêncio enquanto vocês interpretaram exato como é que vocês sentem isso lá no palco? olha, é uma benção sabia? é uma benção fazer a Via Sacra é uma benção todo ano quando eu faço a Via Sacra eu sinto que o meu ano começa ali porque ali eu sinto que Deus me iluminou e volta e meia chove antes e aí a gente é abençoado de fato por isso é muito legal, muito legal é uma experiência uma dádiva uma dádiva é uma dádiva de Deus é uma dádiva de Deus é uma dádiva de Deus acreditando naquilo e aquela multidão e aquela multidão que não sai dali e quando a gente fala o texto a gente sente aquela energia do público vindo pra cima da gente sabe? é uma troca muito grande é uma lavada de alma que a gente tem ali naquele momento eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz a todos que participaram da Paixão de Cristo como é que você vê isso? a Paixão de Cristo já tem anos todos sabem como é a Paixão de Cristo todos sabem que Cristo vai morrer será crucificado e todos os anos o público se emociona da mesma forma como você vê isso? olha, assim, na parte teatral primeiro um texto brilhante do Benjamin Santos que foi lapidado durante 30 anos o resultado do texto hoje é um texto que no primeiro ano ele fez de um jeito aí ele viu o que funcionava o que não funcionava foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo e chegou ao resultado final então a gente parte desse início que é o texto segundo um elenco escandaloso bom é Tunico Pereira Ângela Vieira Estepan Nessecian Estepan Nessecian Milton Gonçalves Rocco Pitanga Rocco Pitanga 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 muita coisa gente, é coisa, é assim, é um elenco de primeira linha mesmo de pessoas que quando falam eles levam a emoção juntos e depois é a história de Cristo é a história de Cristo que apesar de todo mundo saber todo mundo se emociona porque aquela história é uma história libertadora é uma história de 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 solidariedade é uma história de amor é uma história de paixão de 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 amor ao próximo então são valores que o teatro apresenta através da peça mas que são valores da Bíblia valores de Deus entende? a Baixada Fluminense é no que diz respeito ao Rio de Janeiro ela está em primeiro lugar nos casos de intolerância e racismo religioso no entanto vocês apresentaram a paixão de Cristo em Nova Iguaçu e não houve uma uma ocorrência sequer de intolerância ou de racismo ou de alguém falando alguma coisa contra como é que você vê isso? eu acho que primeiro a paixão de Cristo é um texto de solidariedade e isso já promove solidariedade o teatro tem isso também sabe o teatro quando você faz o teatro o teatro ele já tem é um trabalho de grupo é um trabalho que estamos todos juntos em prol de um objetivo que é agradar a plateia então ele já traz esse essa solidariedade entre as pessoas ele já promove isso e isso é muito importante é por isso inclusive que eu acho que no combate em regiões assim mais onde a violência impera tem que ter mais teatro sabe eu acho que uma política cultural eu trabalho com teatro há muitos anos eu vejo as políticas culturais que são feitas estão todas erradas porque eles tinham que promover mais pequenos núcleos teatrais para que o trabalho em grupo seja compreendido porque o trabalho em grupo ele causa solidariedade a gente só pode trabalhar junto em prol de um objetivo se a gente tiver uma solidariedade entre um e outro entre um parceiro e outro então isso promove um bem comum sabe essa solidariedade e paixão de Cristo é Jesus Cristo falando é Jesus Cristo mostrando o que era o amor ao próximo o que é essa solidariedade por isso que eu acho que Nova Iguaçu teve esse entendimento no... no... quando vocês se apresentam quer dizer tem uma diferença da Lapa para o que foi feito em Nova Iguaçu eu achei até que Nova Iguaçu o público estava um pouco mais próximo não sei se é a impressão minha mas eu achei mais próximo de vocês mais próximo a plateia ficou um pouco mais próximo do... do palco quando você foi chamado pela primeira vez como é que foi essa sua... primeiro posso perguntar você tem uma religião? eu tenho sou católico você é católico então você já conhecia bem a história sim tá mas quando você foi chamada a primeira vez para interpretar como é que foi o teu preparo? olha... e qual foi o primeiro personagem que você fez? Nicodemos tá é... a minha preparação para esse personagem foi primeiro entendendo a história né entendendo de maneira é... minuciosa que às vezes a gente lê e não pega o detalhe daquele personagem específico então a gente tem que estudar aquele personagem como é que ele como é que ele se envolveu na história e qual a importância dele dentro daquela história em que que ele servia a Deus para que Deus pudesse mostrar os seus ensinamentos então é muito... foi nesse sentido que eu comecei a estudar o Nicodemos até porque Nicodemos acompanha para quem não conhece a história Nicodemos acompanha Cristo desde o nascimento ele estava lá quando Maria levou Cristo para ser apresentado no templo acompanhando ele era bem jovem e depois ele já conhece Cristo já adulto acredita e vê-lo como Messias apesar de todo sinésimo não ser contra ele ele acredita nisso até porque ele tem um sobrinho que tem um milagre de voltar a enxergar que é Judas Tadeu e ele sempre teve essa fé que aquele era o Messias então é uma preparação diferente exatamente é uma abordagem da história completamente diferente se você aborda a partir da visão de Nicodemos você começa a ver Cristo de uma outra perspectiva pessoal, porque eu vou te falar uma coisa eu tenho pena de Nicodemos de Nicodemos só dele ter que lidar com o Caifás já não era fácil quer dizer e ele era ameaçado todo o tempo sim de não poder no Sinédrio ele era completamente escorraçado ele era considerado você tem noção que quando as pessoas saem dali elas te contam a história todinha sim as pessoas que assistiram vocês sabem disso? sim, sim que elas realmente prestam atenção na história? exatamente exatamente mas o teatro o teatro e religião é uma coisa que sempre tiveram associados sempre, sempre, sempre o teatro surgiu na Grécia Antiga dentro de uma festa da uva que era da colheita da uva entende? depois na Espanha também o teatro serviu na época da Inquisição o teatro serviu para poder pregar coisas dentro da igreja o teatro Shakespeare também serviu muito a religião entre outros e assim foi aqui o padre Antônio Gachieta para poder catequizar os índios ele usou muito o teatro então sempre teve uma ligação muito forte então assim a mensagem de Cristo e a mensagem religiosa enviada através do teatro ele é muito mais forte porque o teatro é mais forte e porque a religião é forte também junto à sociedade entende? então cola duas coisas e aí cria uma possibilidade de entendimento por parte de quem está assistindo então você sente a importância da religião do teatro para a religião sim sinto enormemente enormemente tanto que até essa coisa da Record está fazendo essas novelas bíblicas na verdade a novela é um teatro é um teatro filmado certo é um teatro é uma dramaturgia levada ao audiovisual com uma linguagem própria e tal mas é uma dramaturgia feita por atores e atrizes então assim você vê como é que é forte até a gente estava conversando um pouco antes do impacto de BOP de novelas religiosas muito eu creio que essa busca sobre fatos religiosos novelas teatro eu acho que vem da esperança do povo que está se vendo um pouco abandonado exatamente que cresceu muito durante a pandemia exatamente dessa busca de uma solidariedade de um conforto de uma não violência de uma amizade de uma mão que se estende para poder te ajudar entende até porque quase todas as histórias religiosas elas falam sobre o que? ajudar o próximo então essas pessoas se encontram nisso eu acho que elas se veem nessa possibilidade nessa possibilidade não é isso? é exatamente concordo então nós vamos no intervalo rapidinho e vamos voltar já já e vamos lá